Vai levantar para o segundo posto, salta a luz, galera, bala para o Benfica! Salta a mão, salta o gol! Bola! Bola para a baliza, salta o lado direito! Gol! Quero fazer parte da história do Benfica. Quero ganhar títulos no Benfica. Agora é o garoto! E passos contra o Benfica! Vim para o Benfica com um projeto desportivo. Vim para o Benfica com a certeza que vou ser campeão nesta classe. O Benfica é campeão a ser o nosso futebol! Está o inferno na luz, porque é o futebol! O Benfica! 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 e ambição à Benfica. Conhecedor profundo do futebol português, muito antes de assumir o comando técnico das águias, a equipa encarnada já não tinha segredos para Jorge Jesus. A caminho do estádio, o primeiro dia de trabalho foi encarado com a naturalidade de quem comanda homens há duas décadas e de quem sabe o peso e a dimensão certa de todas as peças e dos múltiplos encaixes de cada um no puzzle encarnado, incluindo os principais reforços. O Saviola foi um dos jogadores que eu pedi ao presidente e ao Rui. É um jogador com 27 anos, jogador 44 vezes internacional pela Argentina, um jogador que ainda tem muita ambição em termos desportivos, é um jogador que quer relançar novamente a sua carreira em relação à seleção da Argentina. Tem umas características ofensivas que se enquadram dentro da ideia que eu tenho para a equipa e com os colegas que possam jogar também com ele ao mais próximo dele, neste caso. O mensagem, acho que é o meu como o de todos, que faremos tudo o possível porque este ano ganemos títulos, porque eu, em personal, tenho uma boa temporada e posso demonstrar o futebol que eu tenho dentro. e, como te disse antes, vi um grupo muito unido, um grupo que tem hambre de glória, assim que, bom, buscaremos o campeonato este ano. O Cardoso é um jogador que, ao longo da passagem dele no Benfica, tem representado uma média de 15 a 20 golos. Não há muitos jogadores no mercado internacional e, propriamente, nacional, onde todos os anos tenha esse score de golos. Portanto, o Cardoso é um jogador que tem as suas características técnicas e que nós temos que saber explorar e potencializar cada vez mais a grande qualidade dele, que ele é um finalizador, é um goleador. É com isso que nós vamos nos debater, portanto, durante o ano, para o ajudar a melhorar as suas qualidades individuais. O Ruben é um jogador, que já tive a oportunidade de dizer, que é muito inteligente taticamente. E, portanto, dentro do nosso sistema de jogo, se jogávamos num 4-4-2, o Ruben pode fazer qualquer posição, ou, pelo menos, as três posições, daquilo que nós chamamos de losango, ou seja, pode ser um médio defensivo e, depois, pode jogar tanto na posição 7 pela direita como na posição 11 pela esquerda. E é um jogador que transforma com muita facilidade o jogo defensivo no jogo ofensivo. O Ramírez tem 2, 3 anos, portanto, era um miúdo, ele ainda não era um titular assumido na equipa do Cruzeiro. E eu reconheci logo dele uma grande capacidade física, porque o vi a jogar, o vi a treinar muito e ele jogou alguns jogos. E vi que estava ali um jogador em potência, porque também foi um dos jogadores que eu quis trazer, o Cruzeiro, neste caso, até era para o Balonenses, mas economicamente não foi possível. depois o crescimento do Ramírez na equipa do Cruzeiro, para mim foi natural e conheço muito bem as características individuais dele. Acho que o objetivo, acho que não só meu, mas do clube Benfica, é conquistar títulos. Então, eu chego só para reforçar e para somar junto com os companheiros que aqui estão, para que nós possamos buscar os títulos tão almejados pelo Benfica. O David Luiz é um jogador que tem aqui o que eu gosto também. É um jogador que, para além das suas qualidades individuais, tecnicamente e principalmente taticamente, é um jogador que se adapta a mais que uma posição. O futebol moderno vai exigir isso a maior parte dos jogadores, tirando alguns, portanto, alguns são específicos. E o David Luiz tem essas características, mas penso que, jogando como lateral ou numa faixa lateral, esquerda ou direita, de certeza que o sistema não vai jogar. Agora, não lhe direi, pode acontecer num ou noutro jogo, onde eu tenha uma estratégia defensiva mais centralizada nos corredores, neste caso, nos corredores, e possa fazer num ou noutro jogo aí uma adaptação, mas, por sistema, 90%, sei lá, 90%, o David Luiz, na minha opinião, vai jogar onde ele se sente melhor, que é nos corredores centrais. Jogar à Benfica, o que é jogar à Benfica? Jogar à Benfica é ser um Benfica muito profissionante, ser um Benfica que comanda o jogo, ser um Benfica que tenha muito mais tempo a posse de bola, que não divida o jogo muito com o adversário, sabendo que, neste momento, o campeonato português é um campeonato muito competitivo, mas, para isso, vamos tentar montar uma ideia de jogo, de forma, quando a equipa não tiver a bola, todos os jogadores percebam o que é que tem que fazer, face à ideia que a equipa tem. Um grande clube só pode ser grande quando tem massas associativas, um bocado no Benfica, onde elas são determinantes, vão ser determinantes nos êxitos, foram e foram determinantes nos êxitos no Benfica, no passado, e agora espero que vá ser no presente. O Benfica é um Benfica, O Benfica é um Benfica, em total sintonia com o presidente e com o diretor desportivo, os mandamentos de Jesus ganharam força de lei logo nos primeiros treinos. A filosofia de jogo, a entrega, o espírito de sacrifício e a união rapidamente se transformaram em pilares inabaláveis de um plantel que, logo na pré-época, começou a revelar estofo de campeão. Em dez jogos, o Benfica venceu oito e empatou um. Foi um percurso marcado por vitórias importantes e por conquistas relevantes como o torneio do Guadiana, o de Amsterdão e o da cidade de Guimarães. Os ucranianos do Shakhtar Donetsk, à época, detentores da Taça UEFA, Atlético de Bilbao, Sunderland, Portsmouth, Ajax, Olhanense e Guimarães, sucumbiram perante o poder ofensivo do Benfica. A única derrota ocorreu contra o Atlético de Madrid na noite de apresentação da equipa aos sócios. Uma derrota injusta face-se ao domínio exercido pela equipa da Luz que, ainda por cima, viu o Atlético vencer na sequência da marcação de uma grande penalidade inexistente. A pré-temporada terminou com o Chave de Ouro com uma vitória frente ao AC Milan na Eusébio Cup. No tempo regulamentar, o jogo terminou empatado a uma bola, mas, no desempate, através da marcação de grandes penalidades, o Benfica superiorizou São Milan e venceu por 5-4. A espantela é o plantel que, neste momento, nos dá garantias de poder fazer uma boa temporada. Se este é o melhor plantel dos últimos anos, no final da época eu digo-lhe. O melhor plantel é sempre aquele que ganha. Neste momento, à partida por uma temporada, construímos um plantel dando-nos a máxima garantia de poder fazer bem esta época, ou com a esperança de podermos fazer bem esta época, tentando ocupar todas as zonas do campo, todas as posições com jogadores de qualidade e que tenham a grande vontade de fazer bem neste clube. Portanto, estamos satisfeitos com aquilo que fizemos. Sábado, perdão, este domingo começa o campeonato, mas sem a exigência de pensar que este tem que ser o melhor plantel dos últimos anos, ou por e fora. Tem que ser um plantel que nos dê garantias de poder fazer uma boa temporada. A CIDADE NO BRASIL Abertura O voo da Águia rumo ao título iniciou-se a meio de agosto. Em casa, frente ao Marítimo, o Benfica começou o campeonato a sofrer. Alonso abriu a contagem para a equipa madeirense aos 25 minutos, na sequência da transformação de uma grande penalidade. A perder, os jogadores benfiquistas deram tudo por tudo em campo, mas não conseguiam encontrar o caminho para o golo. À medida que o tempo passava, os níveis de ansiedade e angústia aumentavam, mas a equipa nunca quebrou emocionalmente. Nunca avicou da luta e acreditou sempre. A crença e capacidade de sofrimento deram frutos a 4 minutos do fim, quando o Weldon empatou a partida. Contra o Guimarães, o Benfica voltou a ser confrontado com um turbilhão de dificuldades. A contagem decrescente para o apito final aproximava-se a passos largos e nada nem ninguém conseguia desfazer o empate a zero. Mais uma vez, a alma benfiquista veio de cima e a busca incansável pela vitória sortiu efeito precisamente aos 90 minutos, quando o Ramires materializou o objetivo que o Benfica perseguia do primeiro ao último minuto. A vitória. A vitória. O Vitória de Setúbal foi o adversário que se seguiu. A máquina de ataque encarnada siderou o adversário. O jogo terminou com uma vitória por 8 a 1, a maior goleada da época. Pabllo Aymar, bola já batida, subiu de cabulho, já está! Já está, já está, já está! Vai tentar bater o balão lá dentro até faz suaque. Pabllo Aymar, o cruzamento, a cabeçada já está! O Lisão é do Benfica! Bola para Saviola, já chegou bem Ramírez na área, na próxima. O Estádio da Luz, Herbiano. Todo o Estádio de pé é gritar Cardoso, Cardoso. Vai bater, bateu, já está! Está a defesa do Vitória, mas depois recupera Pabllo Aymar. Grande trabalho de Pabllo Aymar. Grande gol! Bolaço, bolaço, bolaço! Olha o Taquana, Ramírez, gol! Benfica! Di Maria já está, bateu. Quem é que sobe, Luizão, Ramírez, gol! Taquana, 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 Taquana! Bem jogada, é para Di Maria, vai com tudo Di Maria. Taquana pode fazer e é gol! Taquana! Bola para Fabinho Coentrão. Na área, Nuno Gomes e Saviola ao cruzamento, Nuno Gomes de cabeça, gol! Ah, grande Nuno! Ah, grande Nuno! Nuno golo! Olha agora, olha agora o disparado. Olha agora o disparado. Vocês todos presenciaram a qualidade da equipa do Benfica, principalmente para mim, a primeira parte, até aí aos 40 minutos. Esta equipa foi uma equipa que teve uma movimentação coletiva muito forte, jogando contra uma equipa que praticamente jogou no 5-4-1, portanto, jogou com muitos jogadores atrás da linha da bola a tentar fechar-nos o espaço, mas face à nossa movimentação tática, confundimos, de certa forma, as marcações do Vitória de Setúbal. Claro que estes 8 gols dão-nos tranquilidade e dão-nos confiança, mas não, só valem 3 pontos. E, portanto, as vitórias moralizam-nos, as vitórias dão-nos confiança, mas o facto de ser 8 a 0, 8 a 1 neste caso, não quer dizer que este resultado possa mexer connosco em termos de não sermos a mesma equipa que sabemos que temos que trabalhar todos os dias, que o futebol é dia-a-dia, ninguém se iluda, a equipa do Benfica sabe que a profissão que nós escolhemos, que é o dia-a-dia, o futuro não garante nada numa equipa de futebol, ou seja, o passado não garante o futuro. Na jornada 4, o Benfica continuou a jogar à Benfica e obteve nova goleada por 4 a 0 frente ao Belenenses. Saviola, Cardoso, Rávia Garcia e Ramírez foram os homens-goal da equipa. A Bíblia, Cardoso, Rávia Garcia e Ramírez. A Bíblia, Cardoso, Rávia Garcia e Ramírez. Na semana seguinte, em Leiria, o Benfica enfrenta outro momento chave da época. Aos 5 minutos, Saviola inaugurou o marcador, mas, aos 18 minutos, um autogol de David Luiz restabelece a igualdade. O infortúnio do defesa não afetou a equipa. Com os inícios de confiança em alta, devido às goleadas anteriores e o apoio crescente dos adeptos, o Benfica nunca atirou a toalha ao chão. Nunca deixou de acreditar na vitória, que surgiria sensivelmente 10 minutos do fim, com o gol de Cardoso, obtido através da marcação de uma grande penalidade a castigar uma falta sobre o Aymar. Benfica! Benfica! Com a maré vermelha a subir, à sexta jornada, o Benfica permeia os milhares de adeptos presentes nos tais da luz, com uma goleada de 5-0 frente ao Leixões. David Luiz dá o pontapé de sair do festival de gols, já no cair do pano da primeira parte. No segundo tempo, Cardoso, da grande penalidade, Ramires, Maxi Pereira e outra vez Cardoso, estabelecem o resultado final e acrescentam mais uma goleada ao currículo da equipa. Mariana Winfrey é 2016. Mariana Winfrey é 2016. A CIDADE NO BRASIL Na deslocação a Passos de Ferreira, o Benfica venceu por 3 a 1. David Luiz voltou a ser o primeiro a ver a luz para a baliza. Um gol madrugador, aos 3 minutos, deu tranquilidade à equipa que marcou mais duas vezes na primeira parte. Primeiro pelo intermédio de Carlos Martins, aos 22 minutos, depois por Óscar Cardoso, aos 41 minutos. Já na segunda parte, aos 68 minutos, Maicon reduziu a desvantagem para o Passos de Ferreira. Desde que ele veio para aqui, mudou muito. Juzú está com a gente. E Nossa Senhora de Fátima também está. Trouxe uma anímica diferente ao futebol do Benfica. Trouxe mais garra, que era aquilo que nós não tínhamos. Uma criatividade a nível dos jogadores. A crença de quererem ser campeões. Temos que dar graças a ele, como impressionador, toda esta dinâmica e toda esta inferia. A crença de quererem ser campeões. Trouxe mais garra, que a dor de volta a ele, como impressionador, todo esta해� estás! A crença de quererem ser campeões. A crença de quer milliards do� E bunu é a najle excesso doce tolou até jams. A crença de quererem ser campeões. A CIDADE NO BRASIL Voltou o expoente máximo do futebol espetáculo. A dinâmica ofensiva do Benfica traduziu-se num hino ao futebol de ataque. Um hino ao Benfica que infeliziu mais uma pesada derrota por 6-1 ao Nacional. Hat-trick de Cardoso, mais um, dois gols de Saviola e outro de Nuno Gomes. Edgar Costa assinou o único gol do Nacional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENDE A CIDADE NO BRASIL Abertura O embate entre Braga e Benfica teve uma envolvência especial. Frente a frente estavam duas equipas de ataque candidatas ao título. A jogar em casa, o Braga assumiu as rédeas do jogo e marcou logo aos 7 minutos por Hugo Viana. A perder por um zero, o Benfica tentou dar a volta ao jogo, mas foi o Braga que conseguiu dilatar a vantagem aos 78 minutos por Paulo César. Foi a única derrota benficista na primeira volta que seria vingada no jogo da segunda mão na luz que marcou um passo de gigante do Benfica na conquista do título. Após a derrota com o Braga, o Benfica enfrentou inúmeras dificuldades frente à naval. Bem organizada, a naval fechou todos os caminhos da baliza. Com o passar do tempo, a força anímica do Benfica foi sendo colocada à prova, mas o querer e a atitude competitiva foram premiados aos 89 minutos quando o Javi Garcia provocou uma explosão de alegria no estádio. Boa já batida, subindo para a boca, já está! Já está, já está, já está! Raffi, Raffi, Raffi! O Sporting Benfica da 11ª jornada colocou frente a frente duas equipas em fases completamente distintas. O Benfica em alta, empenhado na luta pelo título, o Sporting envolvido numa crise profunda, quer de resultados, quer mesmo a um nível exibicional. Com 25 pontos, os comandados de Jesus dividiam o topo da tabela classificativa com o Sporting de Braga. O Sporting estava em 8º lugar com apenas 14 pontos e com um treinador recém-chegado à equipa. A vitória valia mais para o Sporting do que para o Benfica, daí que o empate a zero, registrado no final do encontro, tenha sido mais favorável às águias. Num jogo em que as defesas anularam os ataques, Kim esteve em evidência. Este empate é um empate, se calhar, que não agrada às duas equipas, mas que agrada muito mais ao Benfica que ao Sporting. Foi um jogo, na minha opinião, taticamente muito bem jogado pelas duas equipas. As organizações defensivas foram mais fortes que a criatividade dos jogadores, tanto do Sporting como do Benfica, ofensivamente. E depois houve, no meio disto, também o estado do relevado. Ou seja, o Sporting deve ter imensas dificuldades em jogar aqui. Quando joga contra aquelas equipas onde tem a obrigatoriedade de vencer, este relevado não proporciona qualidade de jogo. Tivemos mais rematos, tivemos mais posse de bola. Em termos de estatística, as oportunidades de golo foram, na minha opinião, foram iguais, sem haver grandes oportunidades de jogo. Mas houve sempre frisson em algumas ações ofensivas da equipa do Benfica dentro da área do Sporting. E, portanto, penso que o Benfica, na segunda parte, foi uma equipa muito mais forte que o Sporting, sabendo que o Sporting, o resultado que estava no momento em jogo, não era o melhor para, na minha opinião, para o Sporting. O trajeto do Benfica, que nos últimos quatro jogos apenas marcou um golo, o que conta lá, conta lá, no score dos golos marcados, é que o Benfica tem 32 golos, é a equipa com mais golos marcados, não só em Portugal, mas também na maioria dos campeonatos da Europa. Isso é conta. O resto é apenas. Nunca deixei de acreditar no Benfica. Fundamentalmente, o coração e a raça. A mística benfiquista é a única. Ser benfiquista é vir do Canadá ver este jogo. 8 mil quilómetros de distância. O Benfica, para mim, é o maior de todos daqui. Sem vergonha. O Benfica até morrer. Sempre. Na jornada seguinte, e após um empate a zero em Alvalade, o Benfica voltou às goleadas. A académica foi batida por quatro bolas a zero num jogo marcado pela veia goleadora de Cardoso, que protagonizou o terceiro hat-trick da temporada. O homem-golda-luz marcou o primeiro aos seis minutos de jogo. Saviola fez o 2-0 à passagem da meia hora. Na segunda parte, Cardoso repetiu a proeza mais duas vezes. O Benfica voltou às goleiras. A décima terceira jornada, o Benfica voltaria a ser colocado à prova. No Algarve, o Olhanense esteve a vencer praticamente durante todo o jogo. Carlos Fernandes marcou logo aos nove minutos. Aos 28, Saviola empatou. Mas quatro minutos depois, o Olhanense voltou a adiantar-se no marcador, por intermédio da Toya. Apesar de todas as tentativas encarnadas, a vantagem do Olhanense teimou em persistir e só aos 92 minutos é que Nuno Gomes conseguiu empatar o jogo. Quando chegam países contrários, ficam todos impressionados. Eu já pude ouvir do antigo presidente da UEFA me dizer Bernabé, nunca vi nada tan lindo dentro dun estado de futebol. Eu acho que Vitória diferencia ainda máis o Benfica de outros clubes que gostarían de ter unha mascota única. Porque também as crianças, quando veem a vitória, veem um Benfica vivo voando. A jornada 14 representa um marco no voo da águia rumo ao título. Os adeptos cumpriram na perfeição o papel de 12º jogador e na recepção ao Porto, uma enchente encarnada invadiu o Estádio da Luz. O Benfica assumiu o comando desde o início do jogo. Aos 22 minutos, Saviola faz o único gol da partida. A vencer por um zero, o Benfica não tira o pé do acelerador e continua à procura de mais golos. No segundo tempo, o Porto criou duas oportunidades de perigo, mas por duas vezes, Kim negou o gol aos portistas. Para a história, fica a vitória por um zero. No final da primeira volta, o Benfica volta a dividir a liderança com o Braga e aumenta para quatro pontos a vantagem sobre o Porto. Fomos a equipa enquanto se pôde jogar com alguma capacidade técnica melhor, com mais qualidade. e conseguimos, nesse período, não só sermos melhores. Tecnicamente, como penso, que o Benfica teve o mérito do Porto não aparecer durante os primeiros 45 minutos, pela qualidade de pressão que a equipa do Benfica teve e pela forma como soube parar as fases de construção que a equipa do Porto tem e que nós trabalhámos-la durante a semana para que isso no jogo desse certo. Enfim, que não são só um dos jogadores. Hoje foi provado isso. Com muitas baixas, com todo mundo falando que o Porto vinha com máxima força e o Benfica vinha desfocado. Está provado que o grupo do Benfica não são só 11. Depois deste triunfo frente ao Porto, o Benfica é mais favorito na conquista do título? O Benfica, em qualquer competição quente, é favorito. Assim como o Porto é também, porque é um grande clube. E hoje a gente está na frente e a gente tem que lutar para chegar no final do campeonato, no último jogo na frente. Imagina se está lá no Real Madrid, nos últimos dias, com alguma insistência. O que é que pode dizer sobre isso? Eu digo que eu amo o Benfica e amo jogar no Benfica. Só isso. A gente fica feliz pelo que a gente está apresentando, por essa vitória, falta mais um jogo para fechar o primeiro turno. Mas é cedo para falar de capacidade. O importante é que a gente está indo pouco a pouco. Sim, sim. Mas que bonito, importante, não? Porque foi o gol que nos deu a vitória. Feliz por fazer o gol, porque meus companheiros têm feito um esforço grandíssimo durante todo o partido para ser recompensados com esse gol. Foi também o seu primeiro clássico ao serviço do Benfica. O que achou deste encontro? Não, não, bem, bem. Sabíamos a importância que tinha de ganhar este partido, porque le hemos sacado 4 pontos a um rival tão difícil como é o Porto nesta liga portuguesa. Não, não, bem, bem. Sabiola voltou a ser determinante na derradeira jornada da primeira volta. Foi ele o autor do gol solitário que canibou a vitória benfiquista frente ao Rio Ave. Fomos um justos vencedor. Eram, portanto, hoje vencermos aqui em primeira. Acabámos a primeira volta com 36 pontos, que é um número, na minha opinião, muito importante. E, portanto, estamos no caminho certo. Sabíamos que tínhamos dois jogos fora. Este vencemos. Há mais cansaço. Começa a haver mais passos. Os jogadores adversários, as equipas adversárias, começam a perder algumas referências em relação a alguns jogadores do Benfica. E, quando assim é, a gente tem mais qualidade técnica e também houve muita criatividade tática e conseguimos aparecer na segunda parte, que foi o caso, com mais qualidade ofensiva. Vamos lá. Abertura O Benfica terminou a primeira volta no topo da classificação com 36 pontos, uma liderança partilhada com o Sporting de Braga. A equipa da Luz era já o melhor ataque e a melhor defesa, com 39 gols marcados e 9 sofridos. Cardoso era o melhor marcador com 13 gols apontados. O goleador nato, por 3 vezes Cardoso, marcou 3 gols por jogo. O Porto seguia de perto a dupla vencedora, somava 32 pontos. O Sporting ocupava o quarto lugar com 24 pontos. Por essa altura, o Luís Filipe Vieira continuava apenas a prometer aos adeptos o mesmo que sempre prometeu, empenho. A única coisa que posso prometer é trabalho e indicação. Foi sempre isso que prometi desde que aqui cheguei. É evidente que se me perguntam se estou otimista, a resposta é positiva, não podia ser outra. Mas o otimismo tem de ser alicerçado em trabalho, em exigência, em persistência. Este é o meu compromisso com os posbos do Benfica. Temos um bom grupo de trabalho e um treinador determinado e isso é algo que fomenta toda a nossa confiança. Na segunda volta, o Benfica continuou a varrer tudo e todos. Vitórias para as quais contribuíram já os novos reforços de janeiro. O Benfica é um clube muito grande, igual o Flamengo. Tem uma torcida maravilhosa. Foi muito importante para mim, mas isso passou. Agora eu estou pensando no Benfica e espero ser campeão aqui também. Um dos maiores clubes do mundo. Tem uma grande estrutura e eu espero conquistar títulos, conquistar meu espaço aqui com a camisa do Benfica. Meu objetivo é estar no grupo, né? Eu acho que, lógico, com a sequência eu vou procurar meu espaço, mas o que eu quero é ajudar, né? Então eu estou tentando ajudar da melhor maneira possível. Vamos lá, Imar, cabeçada área, para o remato, Pissanha, Cardoso, Pissanha, outra vez, Pissanha. Ainda Cardoso voltou na praia, grande área, cabeçada, golo! É golo! Lique da grande área, Di Maria vai entrar na área, já entrou, Di Maria vai para a linha, vai fazer cruzamento. O golo! O golo! Atenção à grande finalidade, Cardoso tem a possibilidade de fazer o terceiro para os encarnados. Pode partir Cardoso, vai de pé esquerdo, atira golo! Cardoso, uma bomba de pé esquerdo, Pissanha quase que lá chegava. Ramírez, meteu para trás de calcanhar, Imar, outra vez para Ramírez, meteu o rasteiro, Maxi Prea aparece, jogou para trás! E a golo! A golo do Benfica! Está feito o 4-0 do Benfica. Atenção ao livre-aperal, o Benfica, Pissanha, golo! Luizão foi lá de cabeça, antecipou-se a Pissanha! Fomos uns justos vencedores, não. É um jogo sem história, a única coisa que fica para a história é o resultado de 5 a 0 e 3 pontos. O Marítimo não foi um adversário demasiado fraco, foi-se fragilizando também porque duas posições é complicado, não é? E perder por 2 a 0 e sair ao intervalo também a perder, a sair ao intervalo a perder por 3 a 0 e com duas posições é muito difícil segurar qualquer equipa muito mais o Benfica. O Marítimo não foi um adversário demasiado fraco, mas o Marítimo não foi um adversário demasiado fraco, mas o Marítimo não foi um adversário. GOLO! Pablo Aymar, 1-0 para o Benfica! Aí está a resposta do Vitória de Guimarães, uma jogada de contra-ataque, pode ser perigosa. A Lloro Nascis entra na área, pode fazer um gol, um empate, é? É um golo do Vitória de Guimarães, Lloro Nascis! GOLA 1! A resposta do Benfica para o Ablaimar, Carlos Martins, o que bateu um golo! Carlos Martins! A bater Nilsson, 2-1! E veio o Benfica para a frente outra vez, o primeiro rebate, GOLO! Carlos Martins, GOLAÇO! É verdade que ofensivamente o Guimarães esteve bem posicionado, fechou-nos alguns passos, mas a equipa do Benfica é uma equipa muito criativa, taticamente e tecnicamente, e portanto nós estamos sempre confiantes, sabemos que em qualquer momento podemos fazer um golo, público maravilhoso, mais uma vez 50 e tal mil pessoas, é isto que o povo gosta, e nós, a equipa técnica, os jogadores e todo o staff, sentimos muito orgulhosos, muito felizes, e muito apoiados pela massa acertiva do Benfica. Todos os jogos fora nós temos tido uma moldura humana da parte dos nossos adeptos considerável, mas aqui em casa é fabuloso jogar com o estádio cheio. 14 minutos do jogo, pontapé de campo para o Benfica, aí está, o rebate e o golo! É o golo do Benfica e é um alto golo de Ricardo Silva. 1-0 para o Benfica ainda no primeiro quarto da hora da partida. Está com a vitória, um cruzamento primeiro, David Luiz, alto golo de David Luiz. Grande lance de infelicidade para o central do Benfica, 1-1! Fica para a história, é o ponto que o Vitória ganhou, e os dois pontos que, neste caso, o Benfica perdeu, mas chamámos um ponto. Fala para Ramírez, Ramírez vai tentar passar, passou, puxou para a cabeceira, vai arrancar o cruzamento, meteu, passa e o golo, e é, volta! Fala de Cardoso, o Benfica! Gol! Esta equipa tirou dois pontos nas Antas ao nosso rival, empatou, portanto, isso também é positivo. E agora, todas as vitórias que nos acareixam e que nos dá esta tranquilidade dos três pontos, temos de estar sempre percebendo que as vitórias cada vez vão custar mais e cada vez mais vão exigir o sacrifício da equipa. Claro que cada jogo é um jogo, a gente quer vencer, e nem sempre vai dar para vencer de goleado, então acho que o importante é a vitória, os três pontos, e a equipe saiu que é vencedora do jogo. A Jornada 20 é o outro momento-chave na conquista do 32º Campeonato Nacional do Benfica. Em casa, com o apoio eletrizante de milhares de adeptos, a equipa bateu o União da Iria por 3-0. A vitória do Benfica, aliada à derrota por 5-1 que o Sporting de Braga sofria nas Antas, fez com que as águias conquistassem a liderança da Primeira Liga. O Benfica começou e terminou o jogo numa pressão constante que deu frutos logo aos 10 minutos quando o Cardoso marca. O 2-0 surgiu dos pés de Fábio Coentrão para Saviola. Um passe telecomandado que o Saviola concluiu da melhor forma. Perto do final da partida, com o Benfica sempre em pressão constante, Rubén Amorim fecha a contagem do jogo. 3 para o Benfica, 0 para a União da Iria. 4 para o Benfica, 0 para o Benfica, 0 para a União da Iria. 4 para o Benfica, 0 para o Benfica, 0 para o Benfica, 0 para o Benfica, 0 para o Benfica. Mais um excelente jogo, não com tanta qualidade como aquilo que fizemos na melhor opinião com o Guimarães. Aqui fomos intermitentes durante os 90 e poucos minutos. Tivemos coisas muito bonitas, tivemos outras coisas que poderíamos fazer melhor, mas face ao resultado e também ao número de jogos que estamos a ter, e como sabem, sábado já temos outro jogo, alguns jogadores tiraram o pé do acelerador e eu compreendo isso perfeitamente e, portanto, foi uma vitória que nos deu três pontos que fez com que o Benfica esteja isolado na tabela, na classificação e isso é aquilo que nós andamos à procura, todos os jogos onde o Benfica esteja presente sempre pensando na vitória. Um jogo muito difícil, é um equipe duro de vencer, um equipe que, defensivamente, é complicado de fazer gols, de chegar por os costados, mas, eu acho que nós jogamos um grande jogo, nós conseguimos o objetivo que hoje era ganhar, agora estamos aí arriba, e, bom, esperemos seguir de esta maneira, jogando bem, ganando, que é o mais importante, e, bom, pelearemos o título. Na jornada seguinte, já com a liderança na Primeira Liga consolidada, o Benfica voltou a exibir futebol total. A máquina de ataque do Benfica cilindrou leixões com uma goleada de 4-0. Éder Luiz abriu a contagem aos 27 minutos, na segunda parte, Di Maria deu show e marcou três vezes. uma boa vitória, num campo, num campo onde os nossos dois rivais tinham perdido pontos. penso que fizemos um jogo muito inteligente no ponto de vista tático, aparecemos a jogar com posicionamentos diferentes e, na minha opinião, isso baralhou, de certa forma, as marcações dos jogadores de leixões. A partir do momento que a equipa tem este desempenho e esta qualidade, nada me assusta, cada vez tenho a mais confiança nos jogadores. Na segunda parte continuámos a fazer modificações posicionais e tudo isso fez com que, para além da inspiração do Di, do Di Maria, a segunda parte foi muito melhor conseguida. Sobre esta exibição que culminou com o hat-trick, o argentino viria a dizer mais tarde que, no plano pessoal, foi um dos jogos mais importantes que já fez de águia ao peito. Eu acho que este mestre me deu confiança, me ensinou muitas coisas, me deu o que precisava eu para ter confiança e para poder conseguir o que estou conseguindo. Desde que eu cheguei aqui, eu disse que tinha muito para dar ao Benfica, que tinha muito para dar e, há dois anos que não podia fazer isso porque não tinha confiança, porque não tinha a continuação que tenho agora jogando e, eu acho que agora com este mestre me deu a confiança e me deu a possibilidade de poder jogar, de poder mostrar tudo o que eu sei e acho que é o que estão a ver agora os adeptos do Benfica. Na jornada 22, a linha defensiva do Passos de Ferreira resistiu 12 minutos à avalanche de ataque do Benfica. De cabeça, Rubén Amorim colocou o Benfica em vantagem. Quatro minutos depois, aos 16, Saviola aumenta a vantagem para 2-0. No final da primeira parte, William marca e reduz a desvantagem do Passos para 2-1. Na segunda, Cardoso marca o terceiro golo do Benfica. Estava ultrapassada com sucesso a primeira das nove finais que o Benfica teria de enfrentar até ao final do campeonato. Eu acho que tínhamos que ganhar, sim, para poder sacar 3 pontos a Braga e 11 aportes. Sabíamos que era um partido importante para nós, para poder quedarnos tranquilos e estar primeiro mais do que nunca. E agora temos que seguir de esta maneira. Cada partida é uma final e temos que seguir assim. Falta muito torneio, está brava que vem jogando muito bem. Assim que, bueno, temos que estar mentalizados que quedam 8 finales. E, bueno, cada vez estamos mais cerca do objetivo, mas ainda estamos tranquilos porque não ganhamos nada. Na jornada 23, a frente ao Nacional, o estádio da Sopana teve mais adeptos benfiquistas nas bancadas do que apoiantes da equipa da casa. Num terreno tradicionalmente complicado, o Benfica enfrentou inúmeras dificuldades. A jogar quase em casa, os 3 pontos do Benfica saíram dos pés de Oscar Cardoso a os 65 minutos. Os jogadores perceberam onde é que estava o caminho mais próximo para a baliza e as coisas foram se tornando cada vez mais fáceis em termos de podermos finalizar. Cada jogo que a gente vence é um passo muito importante. A gente sabia da dificuldade que era. Daqui pra frente vão ser só jogos assim, com adrenalina muito grande e dificuldade. Mas é importante que a gente consiga vencer. Sim, sim, sim. Creo que hoje se viu reflejado que quando a equipa quizás não pode imponer o futebol que mais nos gusta a nós, que sempre empleamos, às vezes tem que sacar essa garra, o coração que a equipa também tem. E acho que se um equipe quer ser campeão, tem que ter um pouco de tudo, de futebol, de garra, de humildade. E acho que este equipe o tem, assim que, como te disse antes, esperemos terminar o campeonato e poder festejar, né? Eu sabia o que que fica E é isso que eu espero Eu sabia o que que fica E é isso que eu espero Vai ganhar o Enfica E vai ser por 3 a 0 Um casamento é uma manção e o Benfica é uma paixão Jesus foi enviado por Deus esta merda Sou um beijinho grande para a minha mãe que me deu à luz O Benfica-Draga foi, para muitos, o jogo do título Separados por 3 pontos, os dois primeiros classificados do campeonato mediram forças no inferno da luz com praticamente 64 minutos Carlos Martins vai fazer o cruzamento Vamos lá, Benfica A bola vai superar para o Luís O golo! 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 Benfica, 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 Benfica Luizão, 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 Luizão Ele é o capitão Ele é o Luizão Ele inaugurou o marcador Eu sabia que era um jogo muito difícil A equipa do Braga É uma equipa com valor É uma equipa que na componente defensiva é muito forte Aliás, tirando o Benfica e a equipa com menos golos sofridos neste campeonato E portanto, como eu tenho dito eu conheço muito bem esta equipa porque ela foi toda montada por mim E o Braga hoje fez vir ao estádio da luz 60 mil pessoas A sinal que está a fazer um grande campeonato A equipa do Braga também está de parabéns Mas os jogadores do Benfica hoje foram muito inteligentes novamente Sabemos defender a vantagem do 1 a 0 Na segunda parte entrámos fortes e podíamos ter feito o 2 a 0 O Cardoso normalmente não desperdiça tantas oportunidades de golo O que é mais importante foi termos vencido o jogo E portanto, dar-nos uma vantagem de 6 pontos Que é significativo, mas não é determinante Mas que nos dá alguma segurança até ao final do campeonato Cada jogo agora nosso é o adversário mais complicado Hoje era uma coisa especial porque era um jogo de 6 pontos Ganhando, a gente ganhamos 3 e seguramos ele mais atrás Então a gente sabia que ia ser muito complicado Mas acho que está de parabéns pelo que a gente fez É o melhor clube do mundo Na hipótese Estes adeptos são fantásticos E é continuar assim até ao final da época Nos apoiar porque nós vamos dar uma alegria a eles que é o título Para ser, digamos, a cereja no topo do bolo era termos ganho 2 a 0 Não foi 2 a 0 Foi uma vitória sofrida Pareceu-me que a equipa esteve normalmente com muita ansiedade Muita tensão Percebe-se porque é esse passo decisivo para a conquista do título Mas perante um adversário que foi aquilo que esperávamos Um Braga até que se soltou um pouco mais na segunda parte A equipa do Benfica passou O jogo ficou partido E ao ficar partido era mau para o Benfica Perdeu o controle do jogo Mas felizmente acabou por conseguir os 3 pontos E agora há também um reforço psicológico que advém desta vitória Que é um tónico muito importante para estas últimas 6 jornadas Porque naturalmente que nesta altura ainda não há campeão Mas há um passo de gigante que hoje foi dado para a conquista do título Qual é o segredo até agora do Benfica a esta época? Há muito que o digo Penso que começou no primeiro dia da época Com a vinda de um treinador conhecedor profundo do futebol português pela sua qualidade pelo seu profissionalismo Pelos jogadores que chegaram ao clube Se juntaram um núcleo duro já existente Como é o caso do Ramirez Do Saviola Do Javier Garcia A transfiguração de outros jogadores Como é o caso do Fábio Comentrão Que estava a passar ao lado de uma carreira que o Jesus recuperou E de uma maneira Até para um lugar que não é o seu E nisto tudo englobar-se-á O presidente e o Rui Costa Pelo trabalho desenvolvido Penso que a equipa tem sido constante nas exibições Tem apresentado uma qualidade do futebol muito boa Ao longo de 11 meses não se joga sempre bem Mas o Benfica tem estendido essa qualidade do seu futebol Por muitos e muitos jogos Com a ajuda de todos os sócios e simpatizantes Como hoje se verificou aqui Penso que é possível Obviamente chegarmos no fim E estarmos em primeiro lugar Que é isso que nós ambicionamos Qual é o segredo do Benfica Nesta época? Eu penso que o segredo é o que nós vemos aqui dentro do campo Que é uma união tremenda Não sei se tem reparado Eles são praticamente uma família O segredo foi trabalho Muito trabalho A equipa reunir-se em si mesma E aceitar as instruções da nossa equipa técnica E acho que a grande motivação que o Jorge Jus Transmitiu como pessoa aos seus jogadores Sendo um exemplo dessa mesma motivação Trouxe os índices de confiança cá para cima E acho que esse foi o grande segredo Na jornada 25 Aos 15 minutos de jogo O Benfica perdia por 2-0 frente à naval Fábio Júnior marcou a os 2 minutos 10 minutos depois Bolívia aumenta a vantagem da naval para 2-0 A seguir vem a resposta imparável do Benfica Weldon em 2 minutos empata o jogo Primeiro após uma jogada de insistência Depois na sequência de um canto Ainda na primeira parte Di Maria coloca o Benfica em vantagem Finalizando da melhor forma Um passe magistral de David Luiz 5 gols em 45 minutos Na segunda parte O Benfica dilatou a vantagem por Cardoso Que fez o quarto gol para o Benfica Acho que vai correr bem para o Benfica Já descansamos Vamos ganhar à volta de 3-0 Cardoso 2 e o Di Maria 1 Acho que seja um gol a mais do que o Sporting É ótimo Esse Benfica vai arrumar o título Ganhando hoje Praticamente fica decidido o título O Benfica vai ser um gol para o Benfica O Benfica vai correr bem para o Benfica o jogo foi equilibrado e o marcador não sofreu alterações. Na segunda parte, a entrada de Pablo Aymar foi decisiva. Ataca ao Benfica. Centro-rebate. Cardoso, golo! Benfica a inaugurar o marcador. Benfica, um! Sporting, zero! Cardoso a marcar. Benfica na frente. É festa no Estádio da Luz. E vai o Benfica outra vez. Pablo Aymar, a passar por Rui Patrizio, pode fazer o golo, tira o golo! Aymar é o segundo do Benfica. Já não há nada a fazer. O Benfica vai ganhar o jogo. Eu vivi nesses últimos dois jogos. É um sofrimento muito grande, né? Pelo cansaço na minha perna. Mas acho que todo o esforço é válido, né? Para ajudar os companheiros. E hoje teve aquele esforço e a gente conseguiu, todos unidos, todo mundo junto, a gente conseguiu a vitória. Eu queria destacar também aqui o Luizão. Porque foi um capitão, um capitão à capitão, um capitão à Benfica. Porquê? Porque ele não estava 100% em condições de jogar. No início, quando fez o aquecimento e depois, quando foi lançado no jogo, ele disse que não se estava a sentir muito bem. Mas eu é que decidia. Tanto podia jogar 10 minutos como podia jogar 90. Mas se eu achasse que a equipa precisava dele, ele estava cá para ajudar. E eu quero lhe dar os parabéns, porque é assim que se formam campeões, é assim que se formam uma grande equipa. E agora, como vocês sabem, ele levou um cartão amarelo, que foi retirado do jogo de Coimbra. Portanto, vai ter tempo para recuperar. E estou muito contente pela atitude dele. O Benfica ganhou esta noite, pelo tudo que fez durante os 94 minutos. Fomos uma equipa que, nos primeiros 45 minutos, sentimos um suporting forte. Sentimos um suporting na primeira parte, alguns períodos dessa mesma primeira parte, melhor que o Benfica. Por um motivo, que foi a sua primeira linha defensiva, foi uma linha muito agressiva. E que não deixou que o nosso jogo entrasse de forma como nós habitualmente fazemos. A equipa do suporting entrou, na minha opinião, com uma estratégia tática bem definida. Mas nós também sabíamos que aquela intensidade que a equipa do suporting estava a ter defensivamente e que a nossa circulação de bola era, dificilmente ela conseguia continuar na segunda parte com esta mesma intensidade e com esta mesma agressividade defensiva. E ao intervalo, quando chegámos, eu estava de jogo, se que chegasse ao intervalo, a equipa durante a primeira parte, nesses períodos quando o suporting esteve por cima, não se perdeu taticamente, foi uma equipa crescida do ponto de vista disciplina de tático e também emotivo, porque aceitámos, como eu disse, há alguns períodos do jogo, aceitámos que o suporting estava melhor, não nos perturbámos. E chegámos ao intervalo com 0 a 0 na segunda parte. Porque ela estava pensada, a entrada do Pablo, independentemente do resultado, foi 0 a 0, mas se estivéssemos a ganhar, perder, não gosto muito de falar em perder, mas ele ia ser lançado sempre no jogo, tínhamos montado uma estratégia para o jogo, com ele a entrar nos últimos 45 minutos, porque sabíamos o que é que ia acontecer, ou pensava que sabia o que é que iria acontecer na segunda parte, e felizmente não me enganei, e o Pablo depois mexeu com o jogo, porque pôs um ritmo alto do jogo em função da equipa do suporting, de alguns jogadores terem já 45 minutos de jogo. O Pedro Mendes já estava com alguma dificuldade, e era o jogador que fazia ali, de certa forma, uma ocupação de espaço, e que não deixou praticamente o Éder jogar durante os primeiros 45 minutos, e na segunda tudo se modificou, e fizemos dois golos, e depois dos 2 a 0 soubemos gerir essa mesma vantagem, e o Benfica mais uma vez ganhou 2 a 0 justamente, limpinho, e lhe fomos melhores. Eu e os adeptos do Benfica e toda a estrutura do Benfica queremos é ser campeões, nem que seja por meio ponto, não conta, tem que ser por um. Não temos prazer nenhum em sermos, se tivermos que ser campeões, duas jornadas antes do campeonato acabar, é por isso que estamos a fazer essa pergunta, não é isso que conta para nós. Nós tivemos que ser campeões, mesmo na última jornada, mas que sejamos campeões, isso é o nosso grande objetivo, isso é que nos importa. Quanto mais começa a chegar o fim do campeonato, mais a ansiedade cresce. Penso que é normal, mas temos lidado bem com isso e queremos vencer os jogos para sermos campeões. Sinceramente o segredo deste Benfica começou com o Luís Filipe Vieira, continuou com o Rui Costa e culminou com o Jesus. Este penso eu que é mesmo o verdadeiro segredo do Benfica. E depois todos nós, estamos todos muito mais benfiquistas, estamos todos à volta da equipa, que é isso que é preciso. É um registro fantástico, a nível de golos marcados, de golos, se quisermos, não sofridos, de exibições categóricas, convincentes, e desse ponto de vista eu diria que mal correria se o Benfica não fosse campeão nacional. Olhando para este Benfica, revivemos muito do que há de mais extraordinário no Benfica são episódios que se repetem, evidentemente com outros protagonistas, mas seguramente com a mesma qualidade. Que jogadores destacaria deste plantel? É-me particularmente gostoso destacar A ou B, quando o A ou B valem o que valem, se o coletivo não for forte, não tem evidentemente o mesmo valor. Mas é óbvio que há jogadores com mais destaque nesta equipa, temos um patrão da defensiva, que é o Luizão, ao lado um jogador que é já um dos melhores defesas mundiais da atualidade e tem uma notável margem de progressão, que é o David Luiz, temos uma intermediária muito consistente, com internacionais de vários países, um Di Maria que tem uma magia fantástica, um Saviola que, na minha opinião, é, e não é uma opinião do benfiquista, se não fosse benfiquista eu diria o mesmo, é o melhor estrangeiro que joga em Portugal, o Cardoso que pode às vezes não ser tanto do agrado popular, mas que é um excelente finalizador, enfim, a brincar, a brincar, já quase citei o plantel todo, mas evidentemente um carinho muito especial para jogadores portugueses, desde o Kim na baliza, que merece uma chamada ao Campeonato do Mundo, seguramente, o Fábio Coentrão, que até é da minha terra de Vila de Conte, e que tem tido um papel extremamente importante, que eu espero que também vá ao Mundial, o Carlos Martins, o Rubén Amorim, o próprio Nuno Gomes, menos utilizado, mas com uma postura absolutamente exemplar, de verdadeiro capitão, incapaz de criar qualquer frisson, a despeito de não ser utilizado. E, portanto, eu acho que o Benfica conseguiu esta coisa fantástica foi reunir um grande quadro de jogadores, que é um grupo homogéneo, mas mais do que homogéneo do ponto de vista técnico, ou se quisermos, para simplificar as coisas, do ponto de vista futebolístico, é um grupo muito homogéneo do ponto de vista sentimental, do ponto de vista emocional, e essa é, seguramente, uma das razões do sucesso, para além das outras, que eu já aduzi, uma grande liderança técnica e uma excelente liderança diretiva. O melhor jogador do Benfica é o Jorge Jesus, ponto. O jogador, treinador, ele é, de facto, a alma deste Benfica. Depois temos o Rui Costa também, que faz um excelente trabalho fora do balneário. Depois, o David Luiz, uma época incrível, espetacular. Eu conheço o David também daqui, vi-o aqui muitas vezes com lesões, com lesão no joelho, lembro-me de falar com ele, e ele tem feito uma grande época. Destaco também o trabalho do Fábio Coentrão, o Di Maria, de facto, um grande jogador, mas, de facto, o David Luiz é o grande jogador do Benfica deste ano, e o Luizão, o patrão. É este ano que vamos ser campeão? Parece que sim, vamos a ver agora. Não faltam as minhas jornadas. O que é que acha que é o segredo deste Benfica? Jogar bem, ganhar. É um excelente treinador, um excelente grupo de atletas, e o Benfica, que joga o futebol mais bonito dos últimos 20 anos, seguramente. Desde Sven Goren Eriksen, que não tínhamos uma equipa que jogava tão bem, tão ligada, mesmo quando as coisas não correm bem, têm um suplemento de alma, sabem dar a volta às contrariedades. De facto, independentemente dos resultados, das provas que vamos conseguir ganhar, e das provas que não conseguimos, dá prazer para quem gosta de ver futebol, ver o Benfica jogar este ano. O grande segredo deste Benfica é ter um presidente extraordinário, um treinador fantástico, uma equipa de exceção, jogadores fabulosos, e depois disto tudo, ter uma massa associativa extraordinária, que este ano acreditou que, independentemente de ter isto tudo, queriam mesmo ser campeões. Eu acho que os jogos todos que o Benfica aqui fez, mas mais do que isto, ver os jogos que o Benfica fez, estou-me a lembrar de estádios, quando o Benfica foi, no princípio da época, lembro-me do estádio do Restelo, lembro-me de Leiria, lembro-me de Guimarães, onde ganhamos no último minuto, foram uns jogos extraordinários, de crerem que as pessoas estavam todas presentes a apoiar o esporte do Benfica, e isso para mim foi uma coisa extraordinária. Lembro-me da chegada à Leiria, por exemplo, estávamos ainda no princípio do campeonato, e as pessoas já acreditavam, e lembro-me de ter chegado mesmo atrás da equipa, do autocarro da equipa, e as pessoas todas estarem, milhares de pessoas à espera do esporte do Benfica, da equipa, a vitorela como se fosse uma final da Liga dos Campeões, porque o Benfica tivesse chegado numa final da Liga dos Campeões. Eu acho que isso também diz muito da capacidade de acreditar que o Benfica este ano teve. Todos os anos são anos do Benfica, na minha vida há 61 anos que todos são do Benfica, mas isto é mais, é uma grande equipa, é um grande entusiasmo, grandes jogadores, um muito bom treinador, e eu acho que vamos ser campeões, claro. Este é o ano do Benfica. Qual é o segredo deste Benfica? É uma coisa que não se consegue explicar, é uma coisa que trazemos connosco, ou talvez porque o coração, o nosso coração, todos nós, é vermelho, o nosso coração é do Benfica. Fábio Leibar, grande trabalho, Fábio Leibar, grande gol! Golaço, 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 golaço! Em Coimbra, frente à Académica, o Benfica voltou a jogar em casa. Os adeptos voltaram a ser exemplares no desempenho da função de 12º jogador. O Benfica marcou logo aos 3 minutos, por intermédio de Weldon. Diogo Gomes restabeleceu a igualdade a os 29 minutos. Perto do fim da primeira parte, outra vez o Weldon voltou a colocar o Benfica em vantagem. Uma vantagem alargada na segunda parte a 1 minuto 80 por Rubén Amorim. A 2 minutos do fim, Tiero reduziu a desvantagem da Académica. Mais uma final, mais um triunfo. A 1 minuto 80 por Rubén Amorim. Não há outra hipótese, ninguém joga melhor, ninguém mostra o futebol, só nós. É um Benfica campeão. Viva o Benfica! A certeza absoluta tem que ser, é este ano. Vamos chegar aqui toda a noite, a vez que quiserem, sermos campeões. O Benfica só um, é este e mais nenhum. Nem um lagarto, nem um leão, deu cabo do clube no meu coração. E o Benfica vai ser campeão. A três jornadas do fim do campeonato, o Benfica ultrapassava uma fasquia mítica. Ao longo da época, mais de um milhão de espectadores apoiaram a equipa na luz. Frente ao Alhanense, o jogo começou com o Cardoso a marcar. O gol fez delirar as mais de 62 mil almas benfiquistas, que a partir das bancadas, empurraram a equipa para a vitória. Impulsionado pelos adeptos, uma constante ao longo da época, o Benfica dominou o jogo do princípio ao fim. Aos 18 minutos, Di Maria fez o 2 a 0. Na segunda parte, Cardoso dilatou a vantagem para 3 a 0 aos 54 minutos. Dois minutos depois, o instinto de matador do Paraguaio voltou a sobressair. Assensivelmente 10 minutos no final da partida, Aymar marcou o quinto gol e fechou as contas de mais uma goleada à Benfica. Os dois foi muito importante, Di Maria foi muito importante, David Luiz foi muito importante, Luizão foi muito importante, Cardoso, Saviola, Paguaymar, Fábio Coentrão, foram todos muito importantes. Acho que o que houve foram 12 jogadores, 11 em campo e um décimo segundo sempre cá fora a apoiar. Os 62 mil hoje, o 1 milhão que passámos, penso que fomos suficientemente comunidade, ideia e instituição para sermos campeões. E a instituição Benfica é que é o mais importante. Eu acho que o Benfica é uma máquina de jogar futebol, é uma máquina de disparar à frente, é uma máquina de saber defender, é uma máquina de garantir o meio campo, é impressionante ver jogar este Benfica e eu tenho a certeza que estes jogadores, esta equipa, este treinador, este presidente, estão efetivamente a fazer história no Benfica e mais do que isso, história no desporto português. O gigante acordou de vez e eu tenho a impressão que isto não é para um ciclo de dois, três, quatro campeonatos, vai ser uma coisa muito mais desdemorada porque o edifício foi construído com solidez, com bases suficientes para fazer do Benfica o eterno Benfica de sempre que estava apenas adormecido. Um por todos, todos por um ou um entre todos. E eu acho que é isso, cada um dos benfiquistas, no fundo, sente-se emanado numa corrente portentosa que une milhões e milhões de benfiquistas, seis, sete milhões, vamos a caminho de qualquer coisa muito diferente do que foi até aqui. Eu assisti a um programa da Benfica TV há dias e uma antiga glória do Benfica, o Artur Correia, dizia que é o Benfica em marcha. Eu hoje tive o prazer de estar com o Sr. Presidente em inaugurar uma casa no norte do país, em Caldas de São Jorge, e quer quando fui para a zona sul do Porto, portanto, Caldas de São Jorge, quer quando regressei, em todas as estradas onde eu andei, havia carros com motivos alusivos ao Benfica, pessoas que vinham para o Estado da Luz ou que certamente iriam ver o jogo em televisões noutros espaços com amigos. Eu sirvo-me da expressão do Artur Correia, é o Benfica em marcha e atrevo-me até a dizer que é o país que está em marcha porque, por mais que os nossos adversários queiram contrariar esta tese, de facto, basta sair à rua hoje em dia e nestes próximos dias, nas próximas semanas e de facto, é o país que está em marcha com o Benfica. É óbvio que o Benfica já há bastante tempo precisava desta onda e, no momento, são-se aqui num jogo destes com uma equipa do escalão inferior, praticamente, em que o Benfica conseguiu enxer o estádio. Já há muito tempo que não se via, aliás, faz-me lembrar um pouco daquilo que era o velho sistema do Benfica em que enxerou o terceiro anel, hoje foi um pouco o recordar disso, o que demonstra que esta equipa do Benfica conseguiu mobilizar, galvanizar os adeptos do Benfica e isso, portanto, realmente é importante para o Benfica, para aquilo que é a marca do Benfica, porque era isto que o Benfica precisava, para galvanizar, até o que tem um cabo, o Benfica, de facto, está no bom caminho. Jorge Jus foi muito importante neste campeonato? Bom, Jorge Jus, já há dois anos que Jorge Jus era para vir para o Benfica, como se sabe. Eu, na altura, cheguei a falar com o Jorge Jus, do Benfica também. Bom, na altura não foi possível, por razões que não vale a pena agora falar. Penso que a forma como o Jorge Jus trabalha, aquilo que ele é, de facto, ele vive para o futebol. Enfim, ele não acorda e se deita, só pensa em futebol. E isso também consegue por uma equipa com espírito ganhador, consegue ser uma equipa disciplinada e basta ver, mesmo quando está a ganhar 5-0, não se cala, aquilo é impressionante, parece que está a começar o jogo. E isso é importante, como também a equipa sente isso, sente essa determinação, essa força que o treinador imprime e como tal, os jogadores têm respondido e penso que o Jorge Jus é um bom treinador, aliás, eu sou suspeito, sou amigo do Jorge Jus, ele é um homem da Procadota, da Amadora. É um homem da Amadora. Da Amadora, como tal, enfim, para mim também, além de ser amigo dele, também é importante que haja facto um homem que se impõe no futebol, no Benfica, e seguramente é uma pessoa que, de quando sair do Benfica, terá outros caminhos. internacionais até penso eu. Na penúltima jornada, um empate no Dragão bastava para fazer a festa do título. Com o estádio repleto, a tensão foi uma constante ao longo do jogo. Em campo, Bruno Alves colocou o Porto em vantagem aos 42 minutos. Na segunda parte, o Futsider foi expulso por acumulação de amarelos. Cinco minutos depois, Luizão empatava a partida. Era o renascer da esperança encarnada. Durante quatro minutos, o Benfica voltava a ser campeão no estádio do Futebol Clube do Porto. Mas a festa benfiquista foi adiada aos 56 minutos, quando Ernesto Farias fez o 2-1. Aos 82, Bellucci matou o jogo ao marcar o terceiro gol portista. o Benfica vai ganhar 3-0. Vira-se campeão, velho. Ah, ninguém para o menino Jesus este ano, pá. Viva o Benfica! Viva o Benfica! O Benfica é campeão! Aymar e Cardoso. Três gols do Cardoso. Ganhamos sempre o Benfica campeão. Ninguém para o Benfica! Ninguém para o Benfica! 13-0 o Benfica. Isto é para o Marquês com o Bolo daqui a bocado. Benfica! 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 Na verdade é bom só ganhar no fim. Eu acho que tem a ver com o jogo propriamente. Mas por outro lado cria uma ansiedade que se controla no precipício do dia mas vai aumentando à medida que nos vamos aproximando. Na verdade o que não está na memória neste momento é a festa que está lá fora. Mesmo pessoas que não têm bilhete e que não vão poder entrar vieram aqui fechar e isso é que é um verdadeiro espírito benficista. E acho que isso é muito bonito e é uma festa realmente aquela coisa que as pessoas que não é tão bonita assim aqui não existe. Está lindo, as pessoas estão alegres e estão contentes mas que estamos todos muito ansiosos. Acho que nós todos temos de ter calma mas os adeptos evidentemente vão ter um papel fundamental aqui puxar pela equipa e a equipa ao contrário tem de ter calma e pelo menos fazer o resultado nem que seja um empate para ganhar. A festa do título foi feita na última jornada nove enchente na luz onde o Benfica só precisava de um ponto para conquistar o 32º campeonato da sua história. Bola para a esquerda é para o César Peixoto que regressa hoje a titularidade pode fazer o cruzamento já fez atenção a bola chegar aqui para a direita que é o Martins saiba o que vai contra o adversário e depois a atenção Saviola Saviola não faz Cardoso Goal! 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 Benfica! Cardoso! Livre batido por Silvio muito jogado à baliza atenção olha o golo do Rio Ave golo do Rio Ave apontado por Ricardo Chaves parece-me tanto para Pablo Aymar e escutar salta ali o jogador agora está na gola! Goal! Goal! Cardoso! É o melhor marcador do campeonato Taquara! Taquara! Taquara Cardoso! Joga Benfica o Benfica vai ser campeão nacional de futebol vai acabar e acabou! Acabou! o Benfica campeão nacional ao favor! Um campeão incontestável o 32º campeonato do Benfica é alicerçado em 78 golos marcados a melhor marca dos últimos 26 anos e apenas 20 golos sofridos em casa o Benfica ultrapassou a fasquia de 1 milhão de espectadores Cardoso foi o melhor marcador do campeonato um feito que um jogador do Benfica já não conseguia alcançar há quase duas décadas os dois primeiros cansamentos foi aqueles que me guiaram desde que eu entrei nesta casa tinha capacidade para fazer o Benfica campeão foi isso que aconteceu este campeonato foi um campeonato de sacrifício fomos a melhor equipa durante o campeonato e esta vitória vai para este público maravilhoso e demos ativersários difíceis mas fomos sempre uma equipa convicta uma equipa com identidade uma equipa que sabíamos que éramos melhores e merecemos hoje aqui para o nosso público ganhar este título é uma felicidade é um sonho concretizado a realização dos sonhos de menino e o David vai ficar o David vai ficar vai ficar para todos os sócios de Benfica simpatizantes e adeptos esta vitória deu é para eles nós trabalhamos e olha acho que é o começo de um ciclo novo que estamos em estado e aquilo que eu lhes posso prometer é cada vez mais trabalho e contrariamente ao que as pessoas possam dizer nós cada vez vamos estar mais fortes mais fortes e agora este já passou agora vamos pensar para o próximo já aissão e agora o que você está indo aissão 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 Aplausos Portugueses, o povo saiu à rua numa manifestação inigualável da força benfeitista. No país e no mundo, milhões de benfeitistas fizeram sentir-se a volta. Aplausos Aplausos O jogo é o campeão, 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 campeão. O jogo é o campeão, 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 campeão. O jogo é o campeão, 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 campeão. O jogo é o campeão, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL